Muito boa tarde, caros amigos do canal Altaguis. Estamos de volta, mais um fim de semana, ok? Então, novo episódio. E o que é que nós vamos falar hoje? Hoje vamos falar do estándar do Yorkshire. Aquilo que em português se chama estalão da raça. O que é isto do estalão da raça? É um vídeo para mostrar a quem não sabe o que é o estalão, a quem não conhece a raça, o que é que deve procurar quando procura um Yorkshire. Mais tarde, quem sabe, poderei fazer um vídeo em que dou muito mais detalhe sobre a questão do estalão. A importância, as faltas, todas essas coisas. O que eu hoje quero é que alguém que procura um Yorkshire e não faz ideia do que é o estándar, do que é o estalão, ficar a saber o que é que tem que procurar quando procura um cachorro. Isto para evitar que as pessoas vejam anúncios no OLX e achem que aquilo é um cachorro de Yorkshire. Muitas vezes não são, estão muito distantes. Ok? Então vamos lá. Até já! O que é o estalão? O estándar. Vamos ver. Todas as raças caninas têm o seu estalão ao estándar. É como a ficha técnica de qualquer equipamento que nós compramos. Mal comparado, mas é o quê? É a ficha técnica. Essa ficha técnica é definida e foi definida e é gerada ao longo dos anos pelo FCI, que é a Federação Canina Internacional, para que haja uma harmonização das raças. Então, o estalão vem definir como é que deve ser um cão, que características tem que ter para poder ser chamado de Yorkshire. E vamos ver que não é só a questão do peso. A FIUÇÏ A FIUÇÏ A FIUÇÏ A FIUÇÏ A FIUÇÏ Amém. Amém. Este é o nosso angelito que acabou de ser lavado. Os dourados não são ainda os definitivos, porque ele é um cão ainda muito novo. Estes dourados definitivos só aparecem perto dos dois anos e meio. Agora, pode acontecer mais cedo, mas não tem que ser. Portanto, uns cães aparecem dos dourados mais cedo, os definitivos, outros mais tarde. Como podem ver, o angelito foi apenas lavado. Eu só pretendo mesmo mostrar a sua linha dorsal, a inserção da cauda. O pelo também podemos ver a questão da seda. Podem ver refletido o brilho. E agora passou ali uma mosca e ele achou interessante. Portanto, a questão do brilho do pelo penso que é visível. É um dos fatores mais importantes no Yorkshire. O que podemos ver é o pelo seda. O angelito tem 2,9 kg. variance 300. E agora imagina os pegos de Connecticut. Amém. 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 Ora bem, em termos de peso, o peso dos pais diz-nos muito pouco sobre o peso que os filhos vão ter. O que podemos é ter uma perspectiva de pedigree e termos alguma esperança naquilo que vai sair. Obviamente, filhos de pais bons terão uma tendência para sair filhos bons, não é? Filhos de pais maus, a probabilidade será muito menor. Mas, de dois pais com 2,8 kg, podem perfeitamente nascer cachorros com 1,5 kg, que vão ficar com 1,5 kg adulto, entenda-se, ou que venha a sair um cachorro que venha a chegar aos 4 kg. É perfeitamente natural que isto aconteça. O que é que define o nosso estándar, o nosso estalão? Define que o Yorkshire tem até 3,2 kg. Ora, o estalão diz que o Yorkshire tem até 3,2 kg, não define um padrão inferior. No entanto, ninguém na sua, vamos lá, de bom tom, vai criar com cachorros de baixo peso. Porque miniaturas, minis, toys, micro, whatever, não existem. Existe um estándar, Yorkshire Terrier. Portanto, é muito normal os criadores criarem ou continuarem a sua linhagem com cachorros entre os 2,5 kg e os 3,2 kg. Nasce um cachorro pequeno, fantástico, um perfeito animal para a companhia, sem problema nenhum. Nasce um cachorro que vai ficar com 3,5 kg, 4 kg. É um cachorro perfeito, também cheio de saúde. O que interessa é que venham de pais saudáveis e que eles próprios sejam saudáveis. Um pormenor importante para terminarmos aqui a questão do estándar e do estalão da raça. Todos os cães vão nascer com estas características perfeitas? Não. A maioria nasce com desvios ao estalão. É uma raça muito nova, é uma raça bastante recente e por isso temos que ter muito cuidado com os animais que selecionamos para a criação. Temos que fazer aquilo que se chama de seleção, criação e seleção da raça. Então, vocês que procuram um cachorro, pensem bem se querem um cachorro para a companhia ou se querem um cachorro que possam vir a criar com ele. Num criador, é a primeira coisa que vos perguntam, é qual é o destino do cachorro ou da cadela que quer comprar? Para quê? Qual é a finalidade? Ora, nós não estamos à espera que queiram fazer um guisado com ele. O que estamos à espera é que nos digam se é um cachorro exclusivamente para a companhia ou um pet, ou se é um cachorro que possam criar com ele. Há diferenças muito grandes. O cachorro que passa do peso do estalão continua a ser um Yorkshire. O que não podemos é criar com ele, porque senão em duas ou três gerações nós temos cachorros de 5, 6, 7 quilos. Um cachorro que tem um quilo e meio, em duas ou três gerações, se calhar temos cães com um quilo e se calhar com problemas de saúde. E o pai, inicialmente ou a mãe, se calhar não tinham. E aliás, este problema agrava-se quando pensamos numa cadela muito pequena. Queremos criar com uma cadela muito pequena? Queremos sujeitá-la quase seguramente a uma cesariana? Podemos pagar essa cesariana? Teremos olho para ver que está a passar-se alguma coisa de mal e que temos que recorrer ao veterinário? E é preciso dinheiro para estas coisas. Portanto, muito cuidado quando pensarem em criar com os vossos cães. Especialmente se comprar um cão de companhia. Sejam honestos com o criador. Se o criador vos vendeu um cão de companhia, é um cão de companhia. Porque se nós gostamos da raça, queremos mantê-la. E para a manter, temos que mandar muitos cães para a companhia. Terminamos esta semana. Espero que entendam a mensagem. Perguntas podem fazer, estejam à vontade, disponham. Eu respondo assim que puder. Podem questionar a mim ou outros criadores. Um criador dir-vos-á a mesma coisa. Um criandeiro, pois, vai jurar-vos que aquele cão vai ficar com um quilo e meio. E isto porque tem um mês. Portanto, vocês ainda são perfeitamente enganáveis. E depois pode ficar com cinco. Ok? Se gostaram do vídeo, subscrevam o nosso canal e continuem a apoiar-nos dessa forma. Muito obrigada. E até à próxima. Saudações caninas.